Como a gente já informou, o zika vírus chegou ao Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual e Municipal de Saúde de Porto Alegre divulgaram agora há pouco os números da doença e também da dengue. Segundo o boletim epidemiológico, são 35 casos suspeitos de zika no Estado e um confirmado. Já as suspeitas de dengue passam de 500. O Estado registra 36 casos confirmados de dengue este ano. Três são autóctones, ou seja, foram contraídos dentro do território gaúcho. Há ainda um quarto caso de um rapaz de 20 anos de Porto Alegre, que só vai aparecer oficialmente nas estatísticas semana que vem. 180 municípios estão infestados pelo mosquito Aedes aegypti e 570 casos estão sob suspeita de dengue. E hoje foi confirmado o primeiro caso de zika vírus no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma mulher de 30 anos, não gestante e moradora de Porto Alegre. Ela tinha viajado para o Mato Grosso, onde contraiu a doença. A notificação aconteceu no início de janeiro e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mesmo sem a confirmação, já foram iniciados os cuidados para evitar o alastramento do vírus. Já no dia 7 de janeiro foi feito todo um bloqueio com a utilização de inseticida e também visita de casas procurando possíveis criadouros. Bom, aguardando o resultado. Além disso, a área onde é que essa pessoa reside, ela tem armadilhas. E essas armadilhas identificam o mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. E no momento que ela estava doente, que poderia ter passado a doença para os mosquitos, as armadilhas estavam verdes, não tinham capturado nada. Além disso, a partir da próxima semana, provavelmente, todas as 900 armadilhas de Porto Alegre que capturam os mosquitos da dengue, a gente já faz o exame para a dengue há bastante tempo e temos algumas armadilhas de vez em quando positivas para a dengue. Nós vamos fazer o exame também para a zika. Obrigado. Obrigado.